E hoje é sexta-feira, liga pra gente 3307-3951 e 3307-3952. Ontem nós recebemos várias denúncias de falta de água, de vazamento de cano de água e você que tem do outro lado pode continuar mandando suas denúncias também, porque é inconcebível que isso ainda aconteça aqui na nossa cidade. Isso é impossível a gente acompanhar ainda esse tipo de problema com as pessoas que precisam do abastecimento de água o tempo todo em casa pra lavar a louça, pra lavar as crianças, pra dar banho nas crianças. Você que tem do outro lado pode ligar pra mim, viu? Liga pra mim, liga lá pro Ivan e diz, olha, quero falar com a Márcia. Pode ser só pra falar comigo, pode ligar pra falar comigo, pode dar um oi, não tem problema nenhum não, porque o Ivan Nascimento autorizou aí que todo mundo pode ligar pra cá, que a gente vai passar a ligação de todo mundo hoje. Os moradores lá da Rua 7, do conjunto Novo Mundo, na Cidade Nova, Zona Norte, ligaram ontem pra gente aqui. Eles estavam reclamando de falta de água por causa de um cano estourado no fim da rua. Detalhe, havia meses que aquele cano tava lá vazando e os moradores já tinham ligado pra águas de Manaus e ninguém tinha resolvido o problema. Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul, foi lá conferir. Rua 7, conjunto Mundo Novo. Na sua casa tem água? Não? Por que é que não tem? É um problema sério, né? Aqui no Mundo Novo, na Rua 7, precisamente próxima à área verde, tem tanta água que o cano geral estourou. A adutora, sabe o que foi? Isso aqui foi um caminhão que passou aqui na última quarta-feira e ocasionou essa piscina. A adutora está estourada, olha aqui, ó. É água desperdiçada. Aqui, ó. E a água é boa. Essa água aqui, ó. É saudável. Está faltando nas casas essa água aqui. Porque não vieram consertar até hoje. Já ligaram, religaram, já acionaram os meios cabíveis e nada. Até o momento, nada. O pessoal aqui da rua, os moradores, até quem está visitando aqui a Rua 7, reclamam que em muitos bairros de Manaus está faltando água. E aqui tem água a toreiro, olha aí, ó. Eita! Dá até para tomar banho. Você que não tem água em casa, é Rua 7, conjunto Mundo Novo, Zona Norte de Manaus, próxima à Cidade Nova, ou seja, aqui também é a Cidade Nova. Vem para cá que aqui tem água. Olha aí, ó. Tem água aqui, ó. Muita água. Vou falar aqui com os moradores agora. Que estão repudiando essa situação. Aqueles estudantes aqui. Como é teu nome? Meu nome é Rafaela. Rafaela, quantos anos? Nove. O que tu acha disso aí, Rafaela? Uma perda de água, porque tem muitas pessoas que não tem água na casa delas. Stephanie, o que você acha disso aí, Stephanie? Um desperdício, porque enquanto está derramando aqui, lá em casa está bem fraquinho. Já vai fazer dois dias. É melhor. E para dar banho das crianças? Não tem água. Tive que pegar da chuva ontem. O que tu acha dessa situação aqui? Todos os bairros faltando água, aqui tem água em desperdício. O que você acha dessa piscina aí? São fotos de respeito com os outros moradores, né? O bairro, como você disse, faltando água e aí o desperdício da água desse aí. Aqui em casa a água está fraca devido a esse problema aí, ó. Aqui no final da Rua 7. Exatamente. Nós estamos com esse problema, o carro caiu aí, deu esse problema com o cano. Está desperdiçando. Níquido precioso. E desperdiçando desse jeito, não tem ninguém que vem aqui para resolver essa situação. Qual é o seu nome, cidadão? Valdemar Najar. Valdemar, me fala uma coisa, Valdemar. Fala no sério mesmo. Isso aqui é uma pouca vergonha, um desperdício, né? Com certeza. Isso aí aconteceu ontem, a partir de ontem, aquela chuva forte, um caminhão passou aí, caiu, aí quebrou o cano e está desperdiçando água desde ontem. A gente já ligou para lá e falaram que eu vim, mas até agora nada. Isso aí é desperdício de água, né? E vim na nossa conta de água. O pessoal que veio aqui pegar os filhos na escola está também vendo essa situação. Mais uma vez, mostra aqui, Vinícius. Olha aqui, olha aqui. Segundo a informação dos moradores, foi um caminhão, carga pesada que passou aqui. E aí, quebrou a adutora e a água está descendo aqui, ó. Área verde abaixo, podendo ocasionar uma erosão. Isso é um caso de polícia, está aqui a polícia. Está aqui a polícia, mas não vai prender a água, né? A situação aqui é complicada, é difícil. E aí, ó, está aqui, ó. A conta da água chega todo mês. E os moradores estão aqui, ó. Por que não está aqui na minha casa? Está aqui a situação. Rua 7, Conjunto Mundo Novo, Zona Norte de Manaus. As imagens são do Vinícius Modesto. Reportado de Vanderlei Modesto, homem do Zapata Azul, para o programa Agora. Sabe o que me causa mais tristeza? O Vanderlei Modesto foi lá ontem, hoje é sexta-feira. Nós recebemos a denúncia ontem de manhã durante o programa. Muito obrigada por falar nisso, você que ligou. Prontamente acionamos o Vanderlei Modesto para que o Vanderlei fosse lá fazer a denúncia. E olha só a situação que eu vou trazer para você. De ontem até agora, até agora, nesse momento são 11 horas e 10 minutos, já estava vazando desde a quarta-feira passada. Quarta-feira passada. Ainda não consertaram. Eu fiz a denúncia ontem. Eu fiz uma denúncia ontem no programa. Ainda está vazando água até agora. A Águas de Manaus informou para a gente que já foi uma equipe técnica lá na Rua 7, no conjunto Mundo Novo, para poder verificar a situação. E a equipe atuará para solucionar o problema em tempo hábil e causando menor transtorno aos clientes. Mas o transtorno já está sendo causado. E ainda está sendo causado. Eu quero que alguém de lá, dessa rua, me ligue agora. Quem está indo deixar a agorizada agora na escola vai passar em frente ao buraco, vai voltar para casa ou vai me ligar do celular. Liga agora para mim. Vamos lá. Pessoal lá da Rua 7, por gentileza, ligue agora para mim. Ligue os moradores da Rua 7. Quem vai deixar a criançada, ligue agora para mim. Eu quero saber se está desse jeito ainda lá o buraco. Porque até onde nós sabemos aqui, a Águas de Manaus não reparou esse vazamento de água. E aí, causar o menor transtorno possível aos clientes, já está causando transtorno. E não tem transtorno menor. Transtorno é transtorno. E o transtorno é enorme. Porque como você está vendo, a Stephanie acabou de falar aí na reportagem do Vanderlei Modesto, teve que pegar água da chuva para lavar os meninos, para dar banho nos meninos, para levar os meninos para a escola. Não está certo. É muito caro o fornecimento. É caro o fornecimento de água, da Águas de Manaus. É caríssimo. É um absurdo que se paga para não ter água na torneira. Pessoal que está ligado comigo pelo Facebook, o Diego, que está ligado todos os dias lá do 40. Obrigada, Diego, pela audiência. A Suzielli também está sempre ligada. A Suzielli Pimentel sempre está ligada com a gente pelo Facebook. O Ângelo Antônio, pessoal do Facebook. Rodrigo também ligado. Maria Miranda. E a Maria Miranda está dizendo que é uma vergonha. E Maria Miranda, compartilha da sua opinião. É uma vergonha. É uma vergonha. Há uma semana já, mais de uma semana. Nath, é nós no agora, viu? Nath, é nós no agora. Que a Nath está lá botando no Facebook que é nós no agora. É nós sim no agora. E olha, vocês estão vendo aí? Vocês estão ligados pelo Facebook? Absurdo a gente ver isso. Isso aqui é uma vergonha, gente. Nós noticiamos isso aqui ontem no programa, dentre outras notícias. E noticiamos também o problema da rua Paraibaroba. Olha só. Eles estão há mais de duas semanas sem água. Foi denúncia ontem no programa da comunidade. Está aí, ó. Pegando água da chuva. Hoje, a Águas de Manaus informou que o abastecimento na rua Paribaroba, no bairro Valparaíso, foi restabelecido e foi normalizado. Pessoal, volta aqui pra mim. Volta aqui pra mim. Volta aqui pra mim. Aí, olha aqui, olha aqui a culpa. Olha aqui. Pera aí, deixa eu terminar de ler a nota. Volta pra mim. Deixa comigo aqui. O problema foi provocado pela ação de vândalos, que danificou o reservatório, que abastança a área. E aí, há duas semanas, tudo bem, que vândalo é vândalo, é por isso que tem esse nome. É um vandalismo. Não vale, não serve pra nada, não faz nada de útil. E além de não fazer nada de útil pra sua vida, ainda atrapalha a vida dos outros. Mas isso tem prazo pra resolver. A gente tem que fazer um escândalo aqui no programa, fazer uma confusão aqui no programa pra resolver rápido essa situação. Foi resolvido. Eu quero que o pessoal da rua me ligue aqui também. Que todo mundo lá do Valparaíso, principalmente dessa rua aqui, que eu não consigo nem repetir se eu não estiver lendo, né? Bota aqui o nome pra eu poder dizer. Paribaroba. Acho que é isso, né? Paribaroba, o nome da rua. Se não for, me liga pra me consertar também. Não tem problema nenhum. Mas eu quero ouvir e saber se já foi restabelecido o fornecimento de água. Produção, abre a linha. Ligou pra dizer, oi, Márcia, tudo bem? Eu quero falar com a pessoa. Atenção. Atenção você que está em qualquer lugar da cidade, região metropolitana. Liga pra gente que eu quero saber o que está acontecendo aí. Por exemplo, a gente tem ligação agora do Monte das Oliveiras. Tem telespectador na linha do programa da comunidade. Vamos conversar? Oi, alô. O que está acontecendo aí no Monte das Oliveiras? É, quem fala aqui é o Maicon. A senhora está me ouvindo? Estou lhe ouvindo, claro. Senhora, não você. Eu quero falar pra senhora. Eu entro na tua casa todo dia. O que acontece aqui no Monte das Oliveiras? Eu vou falar pra senhora. Já está com 10 anos já. Já no Monte das Oliveiras que a gente quer que conserte as ruas. E agora, ultimamente, os pessoal foram até embora porque não tem nem material. Eles fizeram uma outra rua de trás. E a rua da minha casa já está com mais 10 anos já. E no caso, eu já fiz gato já, os gatos do sistema, os gatos do sistema de água, pra poder ter água. Lá já fiz três ligações, quatro ligações. E energia aqui também tem tudo gato, pra falar a verdade. Como é seu nome? E tem rua também, Maicon. Maicon, Maicon, desculpa. Maicon, eu vou te pedir uma gentileza. Você tem o WhatsApp? Tenho, eu tenho o WhatsApp. Tu não tem o WhatsApp? Tem ou não tem? Tenho, eu tenho. Tenho o WhatsApp. Eu vou te pedir uma gentileza, Maicon, agora. Diretor, muda esse telefone aqui, me dá outro telefone aqui. Que é um telefone mais rápido, pro pessoal poder receber a imagem do Maicon. Maicon, sai agora. Lá aí da sua casa. Eu vou lhe pedir essa gentileza. Anota esse número que está aqui em cima. O WhatsApp é agora, 993276649. Faz o vídeo agora, com o celular deitado, tá? Deita o celular. Faz o vídeo da tua rua agora, que eu quero ver essa rua agora. Que há 10 anos não tem serviço de infraestrutura. Você disse que já fizeram a rua de trás e a sua rua ninguém faz o trabalho. Então eu quero que você filme a rua. Filma lá os postes ou os gatos que estiverem lá. E manda pra mim agora. A gente pode combinar assim, Maicon? Eu vou pedir pra uma outra pessoa ir, porque ele disse, Márcia, eu tô paralítico. Eu peguei um tiro dentro do ônibus, no meio de um assalto. Que situação. Eu vou pedir pra uma pessoa fazer isso. Não precisa. Obviamente, claro que não. Claro que não precisa. E aí fica difícil. Pra ambulância vir na minha casa, fica difícil pra tudo. E é pior ainda a tua situação, porque você não pode nem trafegar com dignidade, com a tua cadeira. Você tem cadeira de rodas, obviamente, né? A reportagem já veio aqui. Vem um Magdala do Amazonas, mas não adiantou nada. Pra falar a verdade. Que eles não querem terminar a rua. Entendi. Porque não tem material. Entendi. Fala com a produção, por favor, Maicon. Quero pedir quem mora na rua do Maicon. Fala com a nossa produção que a gente vai fazer a reportagem. Aqui a gente não faz disputa. A gente quer saber de resolver o problema do telespectador. Então a gente vai mandar também uma equipe lá pra poder resolver isso. Porque o Maicon é deficiente físico por causa de um tiro. E agora tá passando esse aperreio todo lá na rua. E a gente não vai ficar calado. A gente vai lá fazer uma reportagem. Tem mais uma ligação? Vem lá do Aleixo. Alô. É eu. Alô. Olá. Alô. Tudo bem? O que tá acontecendo aí no Aleixo? Como é seu nome? É. Bom dia, Mata. Bom dia. É Raimundo. Oi, Raimundo. Deixa eu te falar. Aqui no Aleixo, aqui, próximo aqui à forzada, aqui, é o mesmo caminho da igreja Ponte Jesus. Os bandidos aqui estão andando aqui, estão andando igual policial, tudo armado, pistola, tomando celular na cara e a coragem, de dia. Tomando nove horas do dia. O meu coelho saiu pra comprar um pão de refeite. Aí ele levou o cartãozinho dele pra tirar o dinheirozinho, né? Aí quando a gente chegou na porta da padaria que tem um pouco no cacho, aí o cara chegou e falou, bora, 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 passa logo, passa logo. Aí levou logo o celular, a primeira pressão que ele tinha comprado, e levou o cartão, os dentes velhos, o TPS, levou tudo dele. Ah, Leixo. Então tem que botar os policiais, tem que botar os policiais. Pode deixar que a gente vai mandar. Pode deixar que a gente vai mandar, Raimundo. O Alex, passa pra produção a tua rua, não fale no ar. Passa pra produção a tua rua, por favor, que a gente vai pedir pro pessoal lá do comando da polícia militar passar uma viatura aí, pra poder, pelo menos esse pessoal que tá roubando, eles não vão parar de roubar, infelizmente. Provavelmente aí nas proximidades da tua rua tem uma boca de fumo, tem aí um ponto de venda de drogas, infelizmente. Mas a gente vai pedir pra viatura dar uma volta aí, que é só pra dizer que quem tá mandando é a polícia, porque a gente não pode deixar bandido mandar, não, quem manda é a polícia. 11h18, quem vem agora na tela trazendo uma super dica é o Emerson Santos com o Minuto Oferta. Oi, Márcia e telespectador, muito bom dia! Minuto Oferta, ao vivo, diretamente aqui da Tropical Multiloja, aqui da... Da onde? De Moreira. Guilherme Moreira, em frente... A Praça Terreira Aranha. E esse aqui, gente, é o meu amigo Felipe, que tá te aguardando pra você vir fazer todas as suas compras, acessórios, até porque folia de preços baixos começou. Com certeza, aqui a gente só tá com todos os itens em preços baixos, a gente tem chapéu a partir de R$ 1,60, a gente tem óculos a partir de R$ 2,90 e a oferta do momento são as fantasias com até 50% de desconto. Todas as fantasias que estiverem com etiqueta rosa, elas estão com 50% de desconto. Olha que bacana, tem a linha infantil também aqui pra você comprar pro seu filho, pra sua filha, pra você comprar pra você também, pro seu marido, tem fantasia pra toda a família. Infantil, adulto, vovô, vovó, bebê, pra quem quiser se fantasiar nesse carnaval, não pode perder a oportunidade. Maravilha! E tem máscaras aqui, a máscara do momento, você encontra aqui, eu comecei o Minuto Oferta com aquela máscara do momento e também, olha só, o que não falta aqui é opções em máscaras, não é isso, Felipe? E com preço especial. Com certeza, tem máscaras a partir de R$ 2,90 que você pode estar encontrando, máscara personalizada a partir de R$ 7,90, então assim, tem preço pra todo mundo, certo? Então se você vai fazer aquela festinha na sua escola, vai fazer a festinha na sua rua, aquele bloquinho na rua, vai também ir pro carnaval, aí você precisa dos acessórios, né? Você não vai de cara limpa também, né, mana? Pelo amor de Deus, né? Aí você encontra, tô certo ou tô errado? Tô certo ou tô errado? Tô certo! Certíssimo! Vai ficar rindo! Sapatilhas, nós temos aqui também toda a numeração e cores pra você comprar, porque o carnaval tá aí, viu? Esse final de semana tem blocos aí e pipocando na cidade e você precisa vir aqui no melhor lugar, o menor preço da cidade. Com certeza! E eu quero, volto a salientar, a gente tá com as promoções de fantasias que estão imperdíveis, então se você quer adiantar, se você quer pegar a promoção, é só chegar na Tropical, procurar os itens, coisas e etiqueta rosa que você vai ter 50% de desconto. Então pronto! Estamos fechados assim, viu? Vem pra cá você também economizar Tropical Multiloja, o setor em festa. Tô te aguardando aqui. Daqui a pouco eu volto, Márcia, falando de mais novidades e promoções. Esse fim de semana promete cheio de carnaval, cheio de bloquinho, cheio de diversão pra quem gosta de curtir o carnaval. E eu vou chamar agora, diretor, posso chamar o entrevistado? Me diz aí. Pode? Vem cá, Salomão Rossi, que vai ter bloquinho no fim de semana. Tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo bom? O que é que vai ter aí no fim de semana? Ó, a gente vai ter o cordão do Marambaia, que tá voltando, em grande estilo, na Casa do Parente, Centro Cultural Casa do Parente, que fica na Rua Barão de Suruí, 624, ali perto do Condomínio São Judas Tadeu, nosso Centro Cultural. Vai começar, tá aí o som do Marambaia rolando, vai começar os ensaios abertos pro cordão. A partir das 17 horas, quem quiser chegar, a entrada franca. Os ensaios abertos com muito beiradão, muita guitarrada, o ritmo do norte, a gente resgatando as tradições, chamando Teixeira de Manaus de volta aí, pro grande público dançar. E aí, dia 17, teremos o ensaio aberto do cordão, a partir das 17 horas, no domingo. No dia 24, a partir das 17 horas, também ensaios abertos do cordão. E no próximo dia 4, na segunda-feira, Gorda de Carnaval, vamos fazer o Arrastão do Cordão, com o Cordão do Marambaia, os Beiradeiros, que é um time da guitarrada sensacional, e Nicolás Júnior. Então, é um espaço alternativo, onde as pessoas podem curtir o Carnaval de uma forma mais, digamos assim, um ritmo diferente do tradicional. Do oba-oba do Carnaval. É, do Carnaval. Mas é o nosso ritmo. O que é isso? É o som do beiradão. É o som que toca nas sedes, ainda hoje embala as sedes no interior do estado. E a gente tá trazendo pra capital pra poder fazer esse som maravilhoso. Você tá acompanhando aqui alguns vídeos, olha aí, de como é que é a música, como é que é o ritmo desse Carnaval. Isso aí foi uma apresentação no Teatro Amazonas, né? Esse foi o retorno do Cordão no Teatro Amazonas, de grande estilo, o público lotou a casa. E a gente espera um grande público aí no ensaio aberto do Cordão, nesse domingo, e no próximo domingo, dia 17, dia 24. É, a gente espera aí esse, o grande público no Centro Cultural Casa do Parente. Do Centro Cultural Casa do Parente? Convida de novo, fica onde? É, no Centro Cultural Casa do Parente, que fica na rua Barão de Suruí, 624, próximo ao condomínio São Judas Tadeu. Se você procurar no Waze ou no Google, Centro Cultural Casa do Parente. Passa ali do Parque 10, ali do Parque Naranjeira. É, passa o Parque 10, Parque Naranjeira. Lá no final tem o do lado esquerdo, o São Judas Tadeu. Desce na rua, dobra à direita, segunda esquerda. É fácil. É, eu sei qual é, faz aqui um contorno só, não tem errada não. Telefone pra contato tá aí, 981-8481-8498-1806-86. Muito obrigada, Salomão. Obrigado, Márcia, parabéns, obrigado por ter vindo tempo. Obrigada, pode curtir. Vai levar, leva pra mim, por favor. Obrigada, porque aqui o entrevistado vem, faz a divulgação e trabalha também, tá? Olha, são 11 horas e 24 minutos, tem telespectador na linha do programa, vamos embora ouvir o telespectador. Alô? Alô? Oi, você fala da Rua da Paz, não é isso? Oi, boa tarde, sou eu, o José do Josafá. Bom dia ainda. E a respeito aí do Fazendim aí, que eu mandei a moça a mostrar as imagens, como é que tá aí, falta muito, é coisa de infraestrutura. Olha, o Josafá Alves tá falando com a gente por telefone, peraí, Josafá. Aí passa na televisão dizendo que já tá todas as ruas asfaltadas e olha aí, você acha isso asfaltado? Não, não tá aí. Pelo que eu tô vendo ali, recebeu pouco asfalto faz muito tempo, deve ter sido no século passado, né? Porque olha só como é que tá a situação, a gente vê um restinho de asfalto ali, inclusive tá abrindo um córrego bem no meio da rua, porque a gente tá vendo ali um filete de água passando bem no meio da rua e realmente não tem infraestrutura de nada, não tem calçada, não tem nada nessa rua ali do Fazendinha. A gente tá mostrando as fotos, você deve estar assistindo aí pela sua televisão, né, Josafá? Nós estamos mostrando as fotos agora aqui. Tá meio forte aí. É, e tá, e tá... Porque na... É engraçado que eles olham só o lado do pessoal da Ponta Negra, né? É. Eles olham só o pessoal do lado da Ponta Negra, lá é classe alta e eles não olham o nosso lado também, né? Ponta Negra, Vieira Alves, Adrianópolis, né? Morada do Sol, tudo isso tá bem asfaltadinho, bonitinho e o pessoal do Fazendinha não tem asfalto. Agora é o que eu sempre digo, viu, Josafá, não interessa onde mora fulano, onde mora secano. O que interessa é que aonde quer que a gente vá na cidade tem que tá bonito, tem que tá bem asfaltado, tem que tá com infraestrutura, porque você paga imposto, não paga? Aham. Paga imposto, né, Josafá? É. Paga imposto, eu pago imposto, todo mundo paga imposto, então a gente tem que ter a cidade toda bonita. 11h26 fala com a nossa produção, a gente vai mandar uma equipe lá pra fazer uma reportagem também, lá na rua Josafá, lá na rua do Fazendinha. E o Josafá acabou de trazer pra gente a denúncia. Obrigada pela audiência, viu, lá em Fazendinha. Muito obrigada também pela audiência lá no Ouro Verde. A Adriana também tá ligada, tá entrando em contato conosco pelo Facebook. Obrigada, Adriana. E que também tá uma situação precária lá no Ouro Verde, tá? Falta de infraestrutura. Produção, se você... Vocês têm pauta, hein, produção? Tô providenciando. Achei, a Evena recebe depois mensagem no celular. Nota as pautas da menina. Nota aí a pauta, hein? O Rômulo tá trazendo? Rômulo tá trazendo que a rua dele, lá no seu José, está sendo asfaltada. Depois de cinco anos. Fizemos quantas vezes a reclamação da rua lá do Rômulo? Vamos mostrar. Vamos mostrar, porque a gente não é só mensageiro da agonia, né? O Rômulo tá trazendo pra gente aqui a informação de que tá sendo asfaltada a rua dele. Ainda bem, a gente fica muito feliz, viu, Rômulo? Vamos mandar uma equipe também lá pra mostrar o asfaltamento lá, o asfalto lá da rua. O José Iranildo também tá ligado com a gente pelo Facebook, né? Muito obrigado, José Iranildo. E tá agradecendo, ele tá dizendo que o programa tá legal. Muito trabalho, viu, José Iranildo, pro programa poder ficar bem. 11 horas e 27 minutos. Região Metropolitana de Manaus. Vamos falar da região Metropolitana de Manaus. Iranduba e Manacapuru estão às escuras. Blackout total em Iranduba e Manacapuru. Tudo isso por causa de uma tentativa de furto que aconteceu numa afiação subaquática. Uma tentativa deixou Manacapuru e Iranduba no blackout. Quem vai trazer os detalhes e depois a gente vai conversar sobre esse assunto é May Chapiama. Ela que conta pra gente. Pois é, o apagão começou por volta de seis e meia da noite e moradores tanto do Iranduba quanto de Manacapuru ficaram sem energia. Em nota, a Eletrobras informou que houve uma tentativa de furto do cabo subaquático que fica nas margens do Rio Negro em Iranduba. Esse cabo é responsável por interligar a rede elétrica de Manaus, a Iranduba e Manacapuru. O detalhe é que esse equipamento que foi danificado é importado e não está disponível no mercado. Por conta disso, os funcionários da Eletrobras tiveram uma certa dificuldade. Mas o órgão informou que durante toda a sexta-feira esse problema já estará sendo resolvido. É o que a gente espera, realmente, porque eu acho muita coragem desses criminosos terem tentado furtar esse equipamento e ter sofrido uma descarga elétrica. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, May Chapiama. Sabe o que me causa estranheza? Vem cá comigo, você que está aí do outro lado. Não é a primeira vez que esse povo fica roubando fiação. Tira essa senão, essa aqui não. Não é a primeira vez que esse povo fica roubando fiação ali da ponte. Roubaram a fiação da ponte, inclusive, quando a polícia civil chegou lá e identificou esses furtos, esses autores desses crimes, eles tinham um acampamento. Um acampamento. Tinha garrafa de café, tinha frigideira lá, uma fogueira lá improvisada onde eles fritavam ovos, tomavam café lá na ponte. Enquanto você pega lá e vai atravessar a ponte para tomar café lá em Iranduba, lá em Manacapuru, o pessoal tomava lá na ponte, embaixo lá, café da manhã, com ovo frito e tudo, para roubar o fio, para furtar o fio de energia ali da ponte, das proximidades da ponte. Que isso! Que ousadia! Que ousadia! Isso aconteceu na noite de ontem. Até agora, Manacapuru e Iranduba estão no prejuízo. Os dois municípios estão no prejuízo severo. Um prejuízo severo. Por quê? Então, tendo que comprar. Os comerciantes que já trabalham lá, nós temos uma ponte que liga na região metropolitana, que liga Manaus à região metropolitana. A gente está vendo aí o sofrimento desses moradores desde ontem à noite. O que é? Está na linha? Tem uma telespectadora que está reclamando agora, que teve que mandar um colchão de água às pressas para lá. Foi isso, diretor? Por causa dessa falta de energia elétrica? Porque a mãe é idosa. Por que está mandando colchão d'água? Porque é mais fresco o colchão d'água. A mãe é idosa, mora lá, não tem ventilador, não está tendo nada. Quem é comerciante, tem condições de botar um gerador e pagar o diesel? Já está no prejuízo porque está tendo que comprar o diesel. Agora, quem é morador que não tem dinheiro para botar diesel, para botar um gerador dentro da sua casa, da casa desses moradores? E aí a gente tem idosos, tem pessoas que já estão trabalhando a vida inteira e estão passando por esse aperreio e por esse sofrimento. A telespectadora está na linha, eu quero conversar com ela. É Mana Capuru, né, diretor? Nesse caso aqui da telespectadora, Mana Capuru. Alô, telespectadora. Alô. Como é seu nome? Como é seu nome? Meu nome é Rosineide Rodrigues Sobreira. Oi, Rosineide. O que está acontecendo? Você teve que mandar um colchão d'água para a tua mãe e foi, Rosineide? Sim, sim. Eu tive que levar um colchão d'água para ela, porque o outro fica na energia, né? Como desde ontem à tarde estão sem energia, tiveram que desligar e tirar tudo, né? E botar o d'água, o colchão d'água. Quantas pessoas moram com a tua mãe? É, mora ela, minha irmã, o esposo da minha irmã e meu pai e o meu sobrinho. E o que tinha na geladeira também perdeu tudo, né? Perdeu tudo. A comida, que aí ela toma insulina, Márcia. Ela tem diabetes. Ela toma insulina. A insulina vai estragar, que não pode ficar fora da geladeira. Nossa, é, a insulina precisa ficar na geladeira. Meu Deus. Isso. Olha que grave. Fala. Ou seja, toma agonia lá, né, Rosineide? Sim, sim, uma agonia. E ela mora no Rio de Janeiro, ela ganhou uma casinha lá, tem? E tá todo mundo com energia lá. Bem só. Sim? Obrigada, Rosineide. Fala com a produção, Rosineide. Gente, olha só que grave. Olha só que grave. E até agora não foi tomada a providência. É impressionante como a gente vê esses acontecimentos, essas ocorrências. E a demora para poder resolver isso. A demora. Foi uma tentativa. O furto ainda não chegou a acontecer. Conseguiram interromper essa ação criminosa dessas pessoas envolvidas nesse furto, nessa tentativa de furto. Só que os dois municípios da nossa região metropolitana, Iranduba e Manacapuru, estão sem energia elétrica. E sabe o que tem que fazer aí? A polícia, eu sei que trabalha já fortemente com relação a isso. Eles roubam esses fios não é para levar para casa, não. Roubam para vender o cobre, né? Eles parecem que tiram o cobre de dentro desses fios aí e roubam para vender. E fora outros itens aí que tem nesses fios, são cabos bem grossos para poder vender. E só vende porque tem quem compre. E quem está comprando esses fios é igualmente criminoso. É tão criminoso quanto o que está vendendo. Porque se existe o ladrão, existe o receptador. E o receptador é tão criminoso quanto o ladrão. É importante a gente deixar isso aqui muito claro, porque você que está aí do outro lado e recebe aí um celular roubado, né? Com a mancha de sangue ainda, porque você não vê lá a mancha de sangue. Mas com toda certeza, aquele celular que foi parar numa boca de fumo, foi roubado de um pai de família que pode ter morrido nesse assalto. Ou você nunca viu ninguém morrer na parada de ônibus por causa do celular. E você que está recebendo também o cabeamento e essa fiação, furto de roubo, objeto de roubo, né? Fruto de roubo, objeto de roubo, está deixando a mãe da Rosineide com a insulina estragada lá em Manacapuru. Está deixando a mãe da Rosineide sem ventilador, pelo menos, porque não tem energia elétrica. E cadê a providência? Eu quero saber cadê a providência. Por que demora tanto para resolver o problema? Por que demora tanto para solucionar isso? Nós estamos falando de moradores de Iranduba e Manacapuru, que estão sem energia elétrica desde ontem à noite, com a comida estragando na geladeira. A comida estragando na geladeira. Tem comerciante tendo prejuízo no seu comércio, porque nem todos os comerciantes têm dinheiro para pagar um gerador, para comprar um gerador. E nós estamos falando do progresso, da modernidade que a ponte levou para esses municípios. Cadê esse progresso, essa modernidade, quando a gente fala em resolver rápido a situação de fornecimento de energia elétrica? Vamos ficar falando isso o dia todo, até resolverem. A gente vai ficar falando disso o dia inteiro. Nós não podemos aceitar que Manacapuru e Iranduba, que fica mais perto de Manaus do que alguns bairros da cidade, estejam passando por isso. Estejam passando por isso. Não dá, a gente vai falar. Vamos trazer daqui a pouco uma operação da polícia, a operação Pronta Resposta, onde 52 pessoas foram presas. Daqui a pouco a gente vai falar. Olha aí, entre menores apreendidos, pessoas presas, todas elas envolvidas com tráfico de drogas, assaltos, homicídios, crimes provenientes, crimes provenientes do tráfico de drogas. Foram 52 pessoas presas e 3 menores apreendidos. 52 presos e 3 menores apreendidos. É destaque que a gente vai trazer daqui a pouquinho para você. Fica ligado. 11h35 tem Minuto Oferta agora com o Emerson Santos. Vamos ver. Minuto Oferta diretamente da Tropical Multiloja, aqui na Guilherme Moreira, em frente à praça. Tem Reira Aranha. E nós temos esse setor aqui, Felipe, que é um setor importante para quem vai comprar a fantasia e para quem vai para o carnaval. Com certeza. Esse ano a gente está apostando na customização, né? Aquele que vem, que vê as blogueirinhas fazendo as maquiagens. Então a gente apostou aqui, principalmente, né, nos tons neon, nos tons infantis, nos tons que são tendência, que estão tendência na internet. Tudo que está dentro da moda a gente está acompanhando. Então a gente tem batom, a gente tem gel para cabelo, a gente tem o pó compacto, a gente tem a tinta, o pinta cara. Então assim, até o glitter que pode compor a maquiagem. Então a gente tem toda essa variedade que é novidade para a gente esse ano e que você pode estar levando a partir de R$ 7,90, R$ 6,90. Tudo depende do tamanho que você vai levar. É isso aí. Também temos aqui glitter aqui. Olha só, para compor aí o gel com glitter. Olha só que bacana aí para você ter o cabelo colorido. Então assim, pensou em acessórios, pensou em fantasia, tudo para o carnaval você encontra em um só lugar. Sabe onde? Tropical Multiloja. E olha só, nós temos aqui as tiaras, né? Tiaras que são tendências esse ano, a pedrita, tem tiara de unicórnio, tem tiara para todos os gostos. E óculos? Óculos aqui a gente sempre tem, né? Óculos de cerveja, de aniversário, de tudo que você pode imaginar a gente tem estampa de óculos. E as fantasias? Olha só a quantidade, a variedade em fantasias que você vai encontrar. Eu tenho certeza que vai ter aquele bloquinho na escola da sua filha, do seu filho. Então a fantasia está aqui e com até 50% de desconto. É, essas etiquetas rosas que vocês estão vendo aí, elas estão com até 50% de desconto. Então é imperdível, não tem como perder essa oportunidade. Então, Felipe, faz um convite para os nossos telespectadores para aproveitar hoje, sexta-feira, sextou, para vir aqui conferir também sabadão, não é isso? Bom, a gente já convida vocês aqui na Tropical Multilogia, aqui da Terreira Aranha, no setor de festas, onde a gente está totalmente equipado para atender vocês de carnaval. Esse fim de semana já vai começar a bombar os bloquinhos e aí a gente tende a se reforçar cada vez mais. Então, vocês estão convidados para vir conferir os preços, né? Para serem bem recebidos, bem atendidos e com toda essa oferta que só a gente pode oferecer. Bacana, Felipe! Um grande abraço para você e boas vendas, viu? Muitas vendas nesses dias. Volto contigo no estúdio, Márcia! 11 horas e 37 minutos. Obrigada, Emerson Santos. Daqui a pouco ele volta com mais uma dica do Minuto Oferta. Você que está aí do outro lado, fica ligado. Está cheirando aqui, viu, diretor? Está cheirando aqui, viu? Está cheirando aqui, que daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Clayson, lá do Aroma Café. Está preparando uma super receita para a gente. Daqui a pouquinho você vai saber direitinho como é que é essa receita. Inclusive, ligada com a gente lá no Facebook, lá, porque toda receita fica lá, registrada lá, tá? 11h38, vamos lá mostrar agora a denúncia dos moradores da rua Criciúma, do bairro Cidade de Deus. Eles estão reclamando de falta de infraestrutura. A nossa equipe foi lá, porque você ligou, reclamou, a gente atende de imediato. 11h38, vamos ver. Com imagens de Vinícius Modesto, reportagem de Vanderlei Modesto, Homem do Sapato Azul, como você pode ver. Está aqui, é novo isso, hein? Nós estamos aqui no bairro Cidade de Deus, na rua Criciúma. O nome do bairro é Cidade de Deus. Esse bairro surgiu na década de 80. Tem hoje 60 mil pessoas que moram aqui. E aqui nessa rua Criciúma, o nome Cidade de Deus foi substituído. Porque aqui está um verdadeiro inferno. Essa rua aqui está intrafegável. Aqui o pedestre, para sair de casa, ele tem que botar um saco no pé. Como é o caso dessa senhora, dessa jovem, que tem uma boutique aqui, mas não vende nada, porque o pessoal não vem comprar, porque aqui fede demais. Cala a boca, cachorro. Como é seu nome? Lúcia, dona Lúcia. Lúcia de quê? Batista Nunes. Dona Lúcia Batista, como é que é a sua vida? Que eu estou vendo que o comércio aqui está fraco. Está mesmo, está? Está, porque quando chove é assim, como você está vendo, né? Aqui, olha, a rua está todo cheio de buraco. Para sair de casa, tem que botar a sacola nos pés mesmo, como você está falando, né? E as pessoas não vêm comprar, porque está fedendo demais. Tudo cheio de buraco, a laga aqui, né? Quando chove, olha como é que está. Tudo cheio de buraco, né? Naí. Naí de quê? Neves Pinto. Naí Neves Pinto. A rua Cristina, uma cidade de Deus, eu disse que está no verdadeiro inferno, é verdade isso? Verdade. Principalmente aqui a rua, lá dentro de casa, o beco está lá. O bueiro e top lá, e ninguém toma providência, nada. E a casa do irmão também, quando chove, aqui a laga embaixo, aí. Tudo ruim. Tudo ruim. Qual a providência que vocês esperam que seja tomada? Para que as autoridades venham olhar aqui no nosso bairro, né? Venham tomar providência aqui. Quando eles querem voto, eles estão aqui. Mas, depois que ganha, some. Some, desaparece. Desaparece. Igual o reino de freio. É. Cidadão, tudo bem? Qual é o seu nome? Orenilde. Orenilde de quê? Orenilde de Lima. Orenilde, como é que está a rua? Está assim ou está assim? Está assim. Cheio de buraco. Cheio de buraco, né? Está difícil. Está difícil aqui, olha. Olha só, gente. A gente pode observar aqui, olha, que desse lado aqui, o mato tomou conta aqui da... A sarjeta da calçada, por onde passam os pedestres. E os moradores aqui, dessa rua Criciúma, sofrem com a situação e já vai chover. Se arrear um pau d'água, a rua fica inundada, a situação fica difícil. E aqui, olha, olha só. Meu Deus do céu. Se cai um menino aqui dentro, olha aí. Se cai um menino aqui dentro, vai desaparecer, sumir. E aí, só com alguns dias que vai encontrar. Olha só. Olha aqui. Olha a situação. Como é que está difícil. As imagens são divinas e modestas. É a portada de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa... Deixa eu te dar uma viradinha. Agora. Tu não vai cair, Vanderlei. Tu não vai cair, porque tu está com o sapato novo, esse sapato já está derrapando. Tu não vai cair, Vanderlei, dando voltinha aí, não. Por meio de nota, a Semif informou que está atuando no bairro Cidade de Deus, na rua Nossa Senhora de Nazaré. E que a rua Criciúma foi reforçada junto às equipes de campo, para poder receber a manutenção necessária. Então, é trabalho e tem que fazer esse trabalho o mais rápido possível. A gente está vendo que o asfalto foi colocado e emendado, parece uma coxa de retalhos. Não tem calçada e o bueiro está aberto ali. E a gente já trouxe vários casos de crianças que caíram em bueiro e foram sair morta o corpo das crianças lá no Mindu. A gente já trouxe casos assim. Então, a gente não pode ter essas notícias mais aqui na nossa cidade. 11h42, vamos para o centro da cidade. Tem telespectador na linha do programa da comunidade. Alô! Oi, bom dia. Bom dia, tudo bem. Como é que está aí o centro da cidade? Em que parte do centro você mora? Estive agora há pouco aí no centro, mas eu sou morador do Tancredo Neves. Ah, sim. E o que foi que aconteceu, Antônio? Eu necessitei fazer um serviço no Sinetran e lá, durante a minha necessidade pessoal, de um cidadão no caso, eu necessitei ir ao banheiro, conhecido como WC no caso. E foi me recomendado que eu fosse, saísse do Sinetran, atravessasse a rua e fosse no T1 fazer minha necessidade. Sem dizer que teve também a questão de eu necessitar de água, né? É que não dá para acreditar que no ambiente, diria, público, né? Porque lá é para atender o público. Sim. E lá não tinha água para a pessoa e nem banheiro para a cidade. E nem banheiro lá no Sinetran. Não tinha nem água nem banheiro. Eu questionei com a moça lá do Sinetran, eu questionei com a moça do Sinetran o seguinte, ela me recomendou que eu fosse lá no T1. Aí, pôs bem, eu perguntei dela, você faz necessidade lá no T1 também? E ficou calada. Absurdo, né? 11 horas e 44 minutos, quando é que as pessoas vão tratar as outras como gostariam de ser tratadas? Isso não existe na nossa sociedade, a gente vê poucas pessoas assim, poucas pessoas. E essas pessoas são fundamentais para poder promover o crescimento e a evolução do mundo. Porque se nós não nos preocupássemos com o outro, a gente não tinha a cura de doenças, o tratamento de doenças. Porque quem está lá estudando para poder fazer o tratamento da doença não está doente, não. É o cientista que está lá buscando a cura das doenças. Para que ele está fazendo isso? Para curar a doença dele? Ele não tem doença. Ele está fazendo isso para poder trabalhar para o próximo, para poder colaborar e auxiliar o próximo. A gente vê ainda ações como essa de falta de caridade, né? Tiago, ligado com a gente no Facebook, lá do Alfredo Nascimento. Obrigada pela audiência. Pelo WhatsApp, não. Mandou mensagem pelo nosso WhatsApp. Lembrando, nosso WhatsApp está funcionando normalmente. Eu pedi um outro número no início do programa. Vamos embora botar agora, mandar as fotos nesse telefone. Tá 99207-0090. Quem foi o diretor que pediu, que eu peguei? O Rodrigues está denunciando falta de infraestrutura, um buraco na frente da casa dele. Produção, corre lá no Facebook que o Rodrigues está reclamando de um buraco na frente da casa dele. Vamos embora lá fazer uma reportagem lá, tá? O Marcel dos Santos também está ligado com a gente. Também está ligado com a gente pelo Facebook agora, né? Diretor Marcel e a Genciane, todos ligados conosco pelo Facebook. Tem telespectador na linha do programa da comunidade e a ligação vem lá do careiro. Alô? Alô? O que é que está acontecendo aí no município? Eu falei bairro? No município careiro. Estou daqui do 22 da BR. Quilômetro 22 da BR? Que vai para o careiro castanho. Da BR que vai para o careiro castanho. Quem está falando? Eu vou falar sobre o colégio porque não tem merenda para as crianças. E só tem uma Kombi que leva as crianças e vai lotado. O ramal está cheio de vamo. Essa escola que não tem... É obrigatória a criança de 3 anos, 4 anos, ir para a escola. Essa escola é uma escola estadual ou é uma escola lá do município de careiro? É escola estadual. Escola estadual, governo do estado. Escola municipal. É uma escola municipal? É, municipal. É uma escola que não está tendo merenda, não tem o ônibus para poder levar as crianças para a escola e a rua está toda no barro, é isso? Isso. O ramal está muito feio. Como é o nome da escola? Maria de Lourdes de Oliveira Souza. Maria de Lourdes de Oliveira Souza. O diretor não vai esquecer esse nome porque esse nome é praticamente o nome dele, que ele também é Oliveira, Ivan Nascimento de Oliveira, mais ou menos assim. E ele vai pegar esse telefone e vai anotar agora a sua reclamação que vem lá da estrada, do quilômetro 22, da estrada que vai para o Careiro Castanho. Obrigada pela audiência, a telespectadora reclamando que não tem merenda na escola. A gente ainda vê isso. Não tem merenda na escola. Ah, a Seduc. Nós trouxemos aqui no nosso programa da comunidade que a Seduc acabou de fazer uma dispensa de licitação para poder contratar uma empresa para prestar serviço de merenda escolar, porque a licitação havia sido suspensa pelo Poder Judiciário e ela precisou fazer uma dispensa de licitação. Vamos ver se essa empresa que foi contratada pela Seduc por meio de dispensa de licitação vai fornecer a merenda escolar ou vai dar um jeito aí de fornecer a merenda escolar lá no Careiro Castanho. Tem que fazer essa parceria com os prefeitos, conversar aí direitinho para que essas crianças não sejam prejudicadas. Quando nós noticiamos aqui vários problemas de ramais e estradas ainda nas férias, nós falamos sobre a situação da escola e como é que ia ser para essa criançada ir para a escola com a rua no barro do jeito que está. E essa foi a denúncia hoje da telespectadora. O deputado estadual Dermilson Chagas, do PP, anunciou esta semana em plenário que abriu mão do auxílio paletó. Mas o auxílio foi extinto em 2013. O detalhe é que desde 2014, um pagamento chamado de ajuda de custo é feito ao longo do mandato. O valor ultrapassa cerca de 800 mil reais. Vamos ouvir. O deputado Dermilson Chagas ocupou a tribuna da casa para dizer que está abrindo mão do auxílio paletó. Mas o parlamentar esqueceu que o auxílio, com este nome, foi extinto pela Assembleia em 2013. Naquele ano, a Assembleia gastou quase um milhão com o benefício. A direção da casa diz que o auxílio paletó não existe. Mas também esqueceu de dizer que um benefício semelhante é pago duas vezes ao longo do mandato. Cada deputado embolsa 36 mil reais por ano. Os 24 deputados receberão 874 mil. Após seu pronunciamento, o deputado foi duramente criticado pelos demais colegas. O auxílio paletó até 2012 era pago no início e no final de cada ano. Depois foi reduzido para apenas dois pagamentos por mandato. O valor aproximado era de cerca de 17 mil reais. A deputada Alessandra Campelo fez duras críticas ao pronunciamento do colega. Eu acho que um deputado não pode abdicar de uma coisa que não existe. Em 2013 foi revogado o auxílio paletó. Acho que é falta de informação. Esse auxílio era um auxílio que os deputados recebiam todo início de ano. Alessandra disse que, inclusive, o deputado Dermilson Chagas utilizou o benefício no início deste ano. No mês passado, há 30 dias, enfim, não sei se ele descobriu agora que não servia mais o dinheiro e resolveu não recebê-lo mais. Mas ele recebeu, inclusive, descontou o cheque. O deputado admitiu que errou. Errei. Corrigi esse ano pela demanda que veio da sociedade. Então, disse não. Não quero. Não vou repetir esse erro. De nada. Que história foi essa? O homem vai lá para a tribuna para dizer que não quer abrir mão de um direito, que já foi extinto, mas descontou o cheque. É uma confusão, viu? Na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Os outros pares fizeram aí uma crítica para o deputado estadual Dermilson Chagas. E foi para a tribuna falar disso e falar o quê? Pedir desculpa? Eu penso que não sei. Olha, eu acho que está faltando mais... Culpar mais aí o papel aí das pautas, das sessões e tudo, para poder tentar agilizar aí os problemas que a gente vem enfrentando nessa cidade. Porque só aqui eu relatei um bocado. Falta de luz lá em Iranduba e Manacapuru. Problema aí de infraestrutura que isso aí nunca acaba. tentar fazer um mutirão. Ah, mas é município. Mas sei lá, cara. A gente vê tanta parceria, tanto convênio. Tem que se tentar resolver tanta situação nessa cidade. Esse fornecimento de água que nunca tem fim, quando a gente pensa que já vai regularizar, a coisa piora mais ainda. Está faltando um pouco mais de, não sei, olha... 11 horas e 51 minutos. Vamos lá para falar de polícia? Tira o deputado estadual Dermilson Chagas aí, que a gente vai soltar a sirene agora. Olha lá, três pessoas foram presas, suspeitas de participar do assalto a uma distribuidora de bebidas. Foi no Cidade de Deus. O sobrinho é proprietário, o sobrinho do proprietário. Foi quem planejou o crime. É para acabar, né? Seria o suspeito, segundo a polícia. A polícia informou que ele teria. Aí a gente cai naquela máxima rapidinho, que família é aquela que ajuda que está do lado. porque meu sangue, até o pernilongo tem. 11,51, roda para mim aí. Suspeitos se passaram por clientes e anunciaram o assalto, levando 30 mil reais em espécies. A rapidez no crime chamou a atenção da polícia, que durante as investigações, identificou o Felipe Gomes da Silva, de 24 anos, como o mentor da ação. Ele é sobrinho do funcionário do dono da loja, um senhor de 66 anos. Declarou aí para a investigação que fez isso por vingança, porque ele trabalhava, segundo as palavras dele, né? Trabalhava 12 horas por dia e ganhava 180 reais por semana. Então, ele para se vingar do tio, ele sabia que o tio armazenava grandes quantidades de dinheiro ali na distribuidora, passou essas informações para o arroz. Felipe contratou Marcos Ribeiro, o arroz, para realizar o assalto. Já Rairo Anselmo dava apoio no transporte. A polícia está à procura de outros dois suspeitos, um menor de 17 anos e Matheus Cabral Ferreira, o cabinho. Segundo a polícia, o dinheiro foi dividido entre eles e gasto com drogas, festas e bebidas. O trio foi indiciado por roubo majorado e associação criminosa. Vingança, né? Aí a irmã, não sei se ele é filho da irmã ou se é filho do irmão, do proprietário, mas aí fica lá na cabeça do cara que é empresário, está ali na luta. Emprega meu filho, ele está fazendo besteira. Ajuda aí, né? Ajuda aí, meu filho, ele está fazendo besteira. Aí o cara é tio, vai lá e põe o menino para trabalhar. O cara é preguiçoso, porque você está vendo que ele é envolvido com o tráfico de drogas. É preguiçoso, diz que trabalhava 12 horas. É mentira. Não trabalhava 12 horas, porque se tivesse trabalhado 12 horas, tinha entendido o que é o valor do trabalho e não tinha se envolvido com drogas. Porque quem trabalha 12 horas não tem tempo de ir lá na boca de fumo. Aí, naturalmente, vai se livrando do vício. Se você trabalha realmente 12 horas, tu não usou droga nessas 12 horas, porque está trabalhando, segundo as alegações do sobrinho. Está trabalhando, não usou droga, está livre do vício. Mentira. Mentira. Desculpa, esfarrapada. Menino, usuário de drogas, roubou o tio que estava dando emprego para ele, devia dar um trabalho danado para o tio, porque ficava faltando, ficava assumindo coisa do carro, ficava um monte de coisa. Devia dar um trabalho danado. E armou contra o tio. Está querendo trabalhar um caboclo desse? Um caboclo desse está querendo trabalhar? Não! Não quer trabalhar. Ele quer ficar na bandidagem, porque ele, outro, ganhava lá a confiança do tio, dava ideias do negócio para melhorar, para o negócio impulsionar, trabalhava sem reclamar, agradecendo de ter conseguido um emprego, porque eu recebo todos os dias, todos os dias eu recebo por volta de 5, 6 pedidos de emprego no meu Instagram. Todos os dias! Tem 5, 6 pessoas ali pedindo uma oportunidade de trabalhar. Estou falando de família. Família, pessoas que precisam sustentar. Quisera eu, sinceramente, conseguir emprego para todos eles, porque são pessoas de bem, que estão pedindo socorro, porque estão desempregados. Todos os dias. E aí o indivíduo tem a oportunidade de ter um emprego e trabalhar direitinho, trabalhar no bem, trabalhar pela família e rouba o tio. Acabou com ele sem vergonha, né? Olha a escolha, olha a escolha. Gastar o dinheiro para quê mesmo? Para quê mesmo que eles gastaram dinheiro? Eu ouvi até o Gesiel pelo rádio do Ivanindo, gritando lá da frente, droga para droga. Então isso é conversa fiada, isso é balela. O tio não ficava coisa nenhuma botando o sobrinho para trabalhar. O sobrinho que chegava lá na distribuidora queria dar um de bozão, porque é assim que eles fazem, né? Eu sou sobrinho do dono. Eu nem preciso trabalhar. Estou vindo aqui só para dar pinta. E não quer trabalhar coisa nenhuma. Olha o que eu vou trazer para você agora. O Vitor Gouveia vai entrar com a gente por telefone, porque a polícia fez mais uma daquelas operações que eu acho chibata. Faz tempo que eu não se falava, viu? Chibata. Operação show. Prenderam 52 pessoas e três menores foram apreendidos. Todas as pessoas envolvidas em homicídios, tráfico de drogas, roubo, latrocínios. O nome da operação é Pronta Resposta. Foram 48 horas de operação e o Vitor Gouveia, por telefone, vai contar para a gente como é que foi toda essa operação. Bom dia, Vitor Gouveia. Me conta aí como é que está o ânimo do povo aí na delegacia. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos que estão assistindo aí o programa da comunidade. Como você falou, Márcia, é daquelas operações de fatas mesmo. Nas últimas 48 horas, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas declarou a operação Pronta Resposta 1 em todas as urnas de Manaus para apreender sujeitos de crimes como tráfico de drogas, roubos e homicídios. Oi, Vitor. Tráfico de drogas, roubos e homicídios. Não estou ouvindo o Vitor. Recupera a ligação do Vitor, que ele estava me falando. Recupera a ligação do Vitor, por favor. Você está acompanhando o momento em que os presos foram apresentados para a imprensa, né? Um trabalho, uma operação conjunta. Perdi o contato com o Vitor. Alguém recupera por gentileza. E ele está trazendo para a gente que os crimes são os mais variados. Crime de homicídio, crime de tráfico. Oi, Vitor. Estou te ouvindo de novo. Fala aí. Oi. Oi, Márcia. Deu uma interferência aí, mas olha, complementando a informação ao todo, foram 52 infratores presos, seis menores atendidos e a maioria por envolvimento com o tráfico de drogas. Essa, Márcia, é a quinta operação integrada realizada pela SSP só este ano. E eles garantem que muitas outras operações vão ser realizadas ao longo do ano e também nas nossas trompeiras do interior. O secretário de Segurança Pública conversou com a gente e falou que mais de uma tonelada de drogas já foram apendidas nas nossas trompeiras. E essas operações vão ser intensificadas na telaspa. Como você falou, uma operação chibata. Voltei com você no Instituto. Operação chibata. Eles podiam fazer o nome dessa operação, né? Vamos lá. Olha, em homenagem a colega lá, jornalista, que sempre apoia aí todas as atuações da polícia, vamos fazer o nome da operação, Operação Chibata. Pra prender só traficante. Traficante e quem tá ali cometendo crimes em decorrência do tráfico de drogas. Tudo, tudo isso aqui. Porque tudo isso aqui é resultado do tráfico de drogas. Não tenho medo de dizer. Só acontecem os homicídios, os latrocínios, tudo que acontece aí envolvendo menor, corrupção de menores. Tudo isso é tráfico de drogas, é usuário de drogas, infelizmente, que sai daquela esfera de doente, né? Que sai daquela esfera de doente pra entrar, infelizmente, no crime. Porque esse é que é o caminho de quem tá usando droga. Quem usa droga é esse que é o caminho. Ele começa como usuário, aí ele não consegue controlar, ele vai roubando as coisas de casa, família não aguenta, põe pra fora. Alguns familiares, outros, enlouquecem pra poder tratar o usuário de drogas. Tem gente que enlouquece pra poder tratar o usuário de drogas. Aí expulsa o usuário de drogas de casa e vai pra rua. Aí na rua ele começa a cometer crime, começa a roubar as pessoas, cometer latrocínio, tudo isso que você tá vendo aí. E esse aqui é o resultado da Operação Reconquista, Operação Chibata. Eu vou apelidar de Operação Chibata. Operação Chibata da Polícia Civil, que prendeu essas 52 pessoas. O Vitor já tá falando com a nossa produção, agora resta saber. E aí, a nossa legislação, a nossa legislação vai mandar soltar essas pessoas, a nossa lei vai mandar soltar todas essas pessoas, porque pense numa trabalheira, viu? É por isso que tem crime que fica parado, que a polícia não consegue desvendar com muito mais eficiência, porque tem que ficar prendendo gente que já foi presa em outros crimes, em outras ações, e tem que ficar prendendo, prendendo, prendendo o tempo todo, gente. É uma vergonha isso, viu? 11 horas e 59 minutos, o detalhe completo, as informações completas desse caso, você vai acompanhar no jornal das 5h15, no nosso jornal em tempo de hoje. Encontramos mais uma Mucura? Cadê a Mucura? Diz pra Márcia que eu sou fã dela, eu não consigo falar com ela no telefone, só dá o culpado. Diz pra ela que o meu apelido também é Mucura. Mucura! Mucuras unidas jamais serão vencidas! Mucuras unidas jamais serão vencidas! Pergunta pra ela se ela gosta de empada, que eu vou fazer e levar pra ela, e mandar o endereço daí pra eu levar. Edilene Souza do Alvarado 2. Não só gosto, como como. Ivana Cimento também come as empadas, tá? Obrigada, Edilene! Obrigada, Mucura, Edilene! 12 horas em ponto... Hum, que fome é essa, gente? Vem cá comigo. Cadê, gente? Tô sumindo. Cadê, meu Deus? Corta! Vem cá, me conta! E aí, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer... Essa batatinha pode, ela foi feita na airfryer. As meninas tudo light ali, ó. Vou dar uma batatinha feita na airfryer pra vocês. Conta pra mim. O Aroma Capeli já entrou no clima de carnaval. Então, pra você aí ficar bem saudável, bem forte pra brincar, a gente vai preparar hoje um ragu de carne especial pra você com acompanhamento nota 10. Uma farofa de banana... Tu já fez a farofa de banana? Já. Hum! E a batata frita na airfryer, sem gordura, sem azeite, você pode comer, que é um alimento super saudável e delicioso. Então, pra você fazer esse ragu, primeiro você vai precisar de 150 gramas... Calma que a gente não vai fazer agora não, a gente só tá chamando, hein? Carne, molho de tomate e as ervas, os temperos que você pode usar e o sal. Lembrando você que tá aí do outro lado, que essa receita completa tá disponível no Facebook, pessoal ligado no Facebook, vai lá, pega a receita do Cleison, que é o chefe lá do Aroma Café Loud, e hoje ainda tem sorteio de dois vale-almoços lá pro Café Loud. Ou almoço, ou café da manhã, porque lá funciona o dia todo. Horário de funcionamento, Cleison? Horário de funcionamento de segunda a sexta é das 8 da manhã às 20 horas. No sábado é de 8 da manhã até a 1 hora da tarde, e no domingo de 8 ao meio-dia. Só funciona pro Café da Manhã no domingo, então? No domingo só pro Café da Manhã. Tá show! 12 horas e 2 minutos, a gente vai pra um rápido intervalo. É isso, diretor? Não! Não! Não é intervalo! É entrevista! É isso, diretor? Daqui a pouco eu volto aqui contigo, viu, Cleison? Esse ovo que tá aí atrás também é pro ragu, é? Isso. Eu posso comer esse ovo também? Porque eu sou gatinha, mas eu gosto de ovo, viu? Por lá! Por lá! Olha, eu noticiei aqui durante a semana um supercurso de memorização pra você que em 2019 vai passar num concurso público. Eu vou convidar agora a doutora Denise, que vai vir agora aqui comigo pra conversar comigo, e o professor Cleuber, que também está aqui pra falar sobre esse curso. Tudo bom, doutora? Tudo bem, Márcia. Como é que estão as coisas? Tudo bem, estou aqui para representar a Caixa de Assistência dos Advogados, aqui trazendo o doutor Cleuber, que é um professor de memorização e de leitura dinâmica, que nós acabamos de firmar um convênio com ele. Muito bom para os advogados que precisam de desconto, né? Esse é o papel da Caixa. Não, adoro um desconto, gente. A gente adora um desconto. Agora, ler é um dos vícios... O advogado não tem como dizer, não dá pra ser advogado se você não gosta de ler. E é leitura todos os dias, todo o tempo, todo o momento. Cleuber, a gente sabe que o volume de livros é enorme, né? Cada livro de advogado, cada livro de jurídico, cada tese, são várias páginas. Como é que a gente otimiza isso, professor? Bom dia, boa tarde, antes de mais nada. Boa tarde, é um prazer, primeiramente, estar aqui no seu programa. Bem, a leitura dinâmica, primeira coisa, temos que ter primeiro uma boa memória. Então, primeiro, memorização. Dá pra treinar a memória? Dá, claro, com certeza. Vou dar só um exemplo já prático, o que é leitura dinâmica e o que é memorização. A pessoa faz um concurso, cai, por exemplo, em Conhecimentos Gerais, correto? Sim, correto. Você nasceu em que ano? 77. Tá perguntando aqui do Clayson, aqui. É. Se fosse um concurso público agora, que cai em Conhecimentos Gerais, o que aconteceu em 1977 com a história do Brasil ou do mundo? O que você me responderia? Nascimento dele, além do teu nascimento, Cleison. Não se lembra? Mas em 77, Márcia, nós tivemos a divisão do estado do Mato Grosso, que caiu em vários concursos, e em 77 morreu o Elvis Presley. Foi mesmo. Pois é, né? A gente esquece a data. Você nasceu em que mês? Fevereiro. Fevereiro? Ah, fevereiro tá muito fácil, né? Escolhe um outro mês qualquer do ano. Outubro. Outubro. Qual o dia? Um dia qualquer. 21 de outubro. Essa data, ela é específica pra você? Esse mês de outubro? Uma data assim que você conhece? Sim, é o aniversário da minha mãe. Não, então esse você sabe. Escolhe um mês que você não tem nada ligado a ele. Março. Março. Qual o dia? Dia 25. Dia 25 de março vai cair esse ano na segunda-feira. Vem cá, vem cá. O que? O Cleison? Vem cá, Cleison. Vem cá, Cleison. O diretor tá mandando chamar porque tá ruim aqui o negócio. Vem cá, Cleison. E olha, o Cleber é tão educado que ele não perguntou da gente o ano que a gente nasceu. É, eu sei que ele não pode perguntar para a gente. Não pode, não pode. Março. Diz um dia em março, que não tem nada a ver com nada. Assim, março, vai. Dia... Faz referência para você. 29. 29 de março. Cai na sexta-feira. É mais rápido que você pegar o telefone ou o calendário. Olha, o quanto que é importante esses recursos que o professor tá aplicando nessa parceria. O advogado vai pagar a Março a 100 reais por esse curso dele. Esse curso de dois finais de semana, né? Isso, professor? Dois finais de semana. E é importante, assim como ele estava fazendo essa demonstração de data, de memorização, assim, importante para o advogado, para o profissional do direito. Com certeza absoluta. Até para quem não é. Sobre os prazos, sobre leis, sobre antigos. E a gente aprende uma... É a memorização que ajuda também na leitura dinâmica, professor? Não. Como é que faz essa leitura dinâmica? Memorização é uma coisa e leitura dinâmica é a outra totalmente ao contrário. A leitura dinâmica, infelizmente, Março, a nossa qualidade educacional no Brasil, ela é de péssima qualidade. Sim. Então, no Brasil, você não aprende a estudar, você aprende a decorar. Infelizmente, isso é uma triste realidade. Então, a memorização são técnicas especiais de neurolinguística, no qual você vai aprender a memorizar independente qual seja o assunto. Um exemplo, não vou falar o nome da emissora, mas eu estive dando uma entrevista há pouco tempo do emissor, um aluno ligou ao vivo e perguntou para mim, professor, qual o número da lei que criou o novo Código Civil? Ah, 10.407 de 1 de janeiro de 2002. O outro, professor, qual a lei que é o status do idoso? Ah, 10.741 também, em 2002. Isso é pegadinha, mas o Cleison já foi embora, Cleison. Me dá uma dica para o telespectador, uma dica de leitura dinâmica. O que ele pode fazer? O que a gente pode fazer para ter leitura dinâmica? Na leitura dinâmica, a primeira coisa, a maioria das pessoas lê errado. Olha ali, ó. Vícios de leitura. As pessoas voltam na leitura para ver se entender alguma coisa. As pessoas têm o hábito de ler em voz alta e tem o pior dos vícios, que a atenção e concentração é mínima. Tem gente que está lendo e pensando em outra coisa ao mesmo tempo. 90% do leitor tem esse vício. Então, as técnicas de leitura dinâmica, ele elimina os vícios da leitura e aí a pessoa vai ler rápido. Eu tenho o caso de alunos que lê há pouco tempo, 180 palavras por minuto e hoje está lendo em torno de 2 mil, 3 mil palavras por minuto. E sabe contar a história do que leu? Melhor do que quem lê normal. Então, pronto. Obrigada. É isso, Márcia. Convida todo mundo para o curso. Eu gostaria de falar que quem souber, querer saber mais sobre a caixa, mais detalhes. Tem três ingressos, tá, gente, para o curso de hoje. Ah, ele vai ter sorteado. Tem o sorteio de três ingressos, memorização e leitura dinâmica. Liga para a gente, 3307-39-51, 3307-39-52, que os três primeiros que ligarem vão levar para casa o ingresso. Pode continuar. Então, a caixa de assistência, o colega e o nosso telespectador que está nos assistindo, nesse seu programa de grande audiência, estava aqui nos bastidores e vi o quanto é importante essa informação para a nossa sociedade e para o nosso segmento, que é dos advogados do Amazonas, eu deixo o nosso site, www.caam.org.br e convidar o colega a visitar a caixa de assistência, porque realmente a caixa tem se preocupado com o advogado da porta do escritório para fora, cuidando da saúde, de ações preventivas, de campanhas, vários seguidores, lojas, laboratórios, consultórios médicos, planos de saúde. Então, assim, saibam mais sobre a caixa através das redes sociais e também do nosso site, que ali vai estar vários convênios. Hoje nós temos para mais de 250 convênios para beneficiar o advogado com vantagens, com descontos que ele merece. E lembrando que os três ingressos aqui, os três pares de participação, os três de ligarem, não tem nada, não precisa ser advogado, né? Que é uma oportunidade que a gente está dando para você que está aí do outro lado, que quer estudar também, participar do curso. Mas, Márcia, mas para o advogado tem desconto esse curso. E para o advogado tem desconto que está saindo a 100 reais, né? 100 reais, é por isso que eu estou aqui para falar desse desconto maravilhoso. É, Márcia, só um detalhe, esse curso vai ser direcionado principalmente àquele aluno que vai fazer concurso público, vestibular, exames. Por quê? Infelizmente, a maioria das pessoas que fazem concurso, fazem vestibulares, não passam. Por quê? Porque não sabem usar a memória da forma correta. Então, quem quiser, inclusive, tirar alguma dúvida, eu vou estar atendendo hoje, tá? Se alguém quiser mandar um WhatsApp, tirar alguma dúvida. Telefone para contato. No número 27, que eu não sou daqui, sou lá do Espírito Santo, né? Vou dar um abraço. Mais um WhatsApp e a internet. É. 27 99 77 69 131. Ou entrar ali na internet e colocar o meu nome, Cleo B. dos Santos, que também vai estar entrando em contato também. E um detalhe, as inscrições encerram hoje. O curso são os dois próximos finais de semana. É esse final de semana e o outro. Obrigada, doutora Denise. Obrigada, Márcia. Obrigada, obrigada, Cleo B. Muito obrigado, Márcia. Parabéns pelo programa, excelente. Obrigada, obrigada, Cleo B. Muito obrigado. Vou convidar vocês a verem agora comigo o Emerson Santos no Minuto Oferta, porque é uma super dica. Vamos lá. Ok. Ok. Muitas promoções, novidades e ofertas nessa sexta-feira pra você, ó. Comprar, comprar e economizar. Eu estou aqui na drogaria mais barata do Brasil. Isso mesmo. Ultra popular, onde você vai encontrar medicamentos, perfumaria e muito mais. E o menor preço da cidade, meu amigo Eduardo. Bom dia, bom dia, bom dia, Márcia, bom dia a todos. Realmente, é o melhor preço da cidade, é o melhor preço do Brasil. É ultra, é popular. Vamos começar pela fralda Mami Poco. Ó, preço imbatível, gente. A concorrência não consegue alcançar. É o melhor preço de Manaus, a R$ 38,99. Mami Poco, concorrência, pode vir pegar, não tem limite de compra. Agora chegou a hora do rasga preço. Prepare o seu coração, que vamos rasgar o preço. Para, acetamol, gotas. Preço imbatível. R$ 1,99, gente. R$ 1,99. Vamos respeitar, é o melhor preço de Manaus. É o menor preço. Vamos aqui para a nossa Doralgina. Doralgina, gotas. Olha aí. R$ 4,99, de R$ 18,34 a R$ 4,99. Gente, até a concorrência vem comprar aqui. É o melhor preço de Manaus. E mais, ó, atenção, muita atenção, hein? Alô, Narita, Vanessa, achei. Não está com dúvida, quem está com dúvida, teste de gravidez. R$ 17,99. Gente, R$ 3,99. R$ 3,99. É o melhor preço de Manaus. R$ 3,99. Está aqui, ó. Confere. R$ 3,99. É o melhor preço de Manaus. Quem tiver com dúvida, está aqui, ó. Bem preciso. É. E mais? Antigripal. Antigripal. Gripal C. A R$ 2,99. De R$ 28,67 a R$ 2,99. A concorrência não tem limite. O cliente é prioridade, mas a concorrência também pode. Rasga preço. É aqui, é o melhor preço. Vem com a gente. Vem com a gente. O preço é a facilidade, é o atendimento, tudo isso em duas lojas. Duas lojas em Manaus. Nós compras a partir de R$ 50,00. Você paga em três vezes sem juros. Nós temos uma loja lá de Jauma, uma na Tor 4. Inclusive a da Jauma é 24 horas. É o melhor preço, gente. Vem com a gente. Vem, Márcia. Conferir. Eu quero te ver aqui. Vem conferir. É isso aí. E você também, viu? Eu estou falando é com você que está do outro lado aí para você vir comprar e economizar. Porque agora vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade. Daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade. Daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade.